Fala Piazada, bom dia, boa tarde e boa noite, eu sou o Pedrinho e começa mais um Games WWBG ou Code Black Ops 2, beleza Piazada? Curtem, compartilhem, comentem, é só deixa eu arrumar com a câmera aqui, que ela tá, que ela tá bem zoadinha assim, tá beleza? E chega de enrolação e vamos para a ação, ok Piazada? Curtem, compartilhem, comentem, é super legal e super bacana e vamos nessa Tenho mil vantes em espera, aguardando minha ordem para lançamento Se a Rússia ou o SDC tiverem alguma ideia brilhante, saiba, secretário Petraeus, que suas forças armadas estão prontas A última declaração de alerta de segurança 3 foi dada pelo secretário Ramesh Alde há quase 25 anos Eu sei, eu voei em patrulha naquele dia Senhor Secretário Presidente Bosworth manda agradecimentos Para essas almas que trabalharam, sofreram e pensaram comigo Algum trabalho notável pode ainda ser feito Tire esse carinhota do meu confés Certamente, senhor Ligamos ele Isso é suicídio Segue seu bom, está me ouvindo? Combinado de brinco Droga, estamos sem comunicação Não tem nada Nossa, gente Nossa, gente Combinado de brinco Combinado de brinco Nossa, gente Nossa, gente Não sei o que aconteceu Aqui Combinado de brinco Objetivos A gente 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 E A gente A gente A gente A gente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Menendez, Briggs está reiniciando os sistemas agora, tentando retomar o controle das defesas automáticas. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Seu presidente, está bem? Sim, sim, seu presidente. Evacue a presidente para o Long Night. Los Angeles, Estados Unidos, David Marshall, foi de nome Sexton. Em 2000... Mesa, próximo passo. Senhora presidente, vamos levá-la para o refúgio Prom Night sobre o hotel Bonaventure no centro. Johnson, quero tropas na rua e cuidem desses vantes. O morador de noção 200CPA 38, eles saíram a menos de 5 minutos. Esse era o plano do Menendez desde o começo. Acabar com os líderes do G20 enfraquecerá governos capitalistas pelo mundo todo. Ai, caramba! Ai, caramba! Isso é louco! E aí, caramba! A gente de ônibus leve pela cobertura. Vamos, é que os vantos têm a gente na mira. Os Esquingas são a única chance. Preparesse para avançar. Nossa, velho. Já comecei. Morrendo. Vamos lá, vamos lá. Caraca, velho. Caraca, velho. A gente de ônibus leve pela cobertura. Vamos, é que os vantos têm a gente na mira. Os Esquingas são a única chance. Preparesse para avançar. Nossa, velho. Caraca, velho. Vamos lá, vamos lá. A gente de ônibus leve pela cobertura. Vamos, é que os vantos têm a gente na mira. Os Esquingas são a única chance. Preparesse para avançar. Velho, eu estou... Falta, falta eu prestar atenção em uma coisa. Esse jogo, esse jogo aí é cheio de... Esse jogo aí é cheio de mistério. Entendeu, pesado? Esse jogo aí é cheio de mistério. Prepare-se para avançar. Vamos lá, vamos lá. Nossa. Nossa, velho. Tá, beleza. Como eu vou usar esse Sam aí? Acho que é Samuel aí. Esse Sam, sendo que tem um monte de avião que está me metendo bala em minha cabeça. A gente de ônibus leve pela cobertura. Vamos, Sérgio. A gente da mira. Os Esquingas são a única chance. Caraca, caraca. Caraca. Eu não consigo me proteger para salvar a minha própria vida. Vixe. A gente de ônibus leve pela cobertura. Vamos, Sérgio. Vamos, Sérgio. A gente da mira. Os Esquingas são a única chance. Prepare-se para avançar. Ah, esse é o Sam. Ah, esse é o tal Sam aí. Pode ser o Samuel. Caraca. Cadê? 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 Nossa, galera! Não, diz que passem! 590 graus! Tem que ir só ali! Nossa, tá! É isso aí! Lanta esquerda! Toma agora! Nossa, tá tudo escuro aqui, velho! É isso aí, cara! Valeu, Miguel! Está começando a focar na sua posição! Não, mais na fita aqui! Fogo! Nossa, velho! Isso é louco, velho! Rastreamando vários grupos! Por que quando aparecerem! Lá vem eles! Não deixe que passem! Lá vem eles! Lá vem eles! Lá vem eles! É isso aí! É isso aí! 590 graus! Agora! É isso aí, cara! Vem eles! Ataque! Estão começando a focar na sua posição! Estão começando a focar na sua posição! Vamo que vamo! Vamo que vamo! Nossa! Seja bem! Vamo que vamo! Chegue! Vamo que vamo! Vamo que vamo! Vamo que vamo! Vamo que vamo! Ficou com a cobertura. Voltação. Temos outra automedalha agora, larga a levantaria. Se de coberto, vou ordenar que avancem como desesperado. Estamos sob ataque direto de todos os lados. Atravante, os líderes sugeridos nos feridos estão ficando sem tempo. Estão na nossa cor, Sérgio. Atrás da coluna de suporte. Atravante, atire eles daqui. Use a sua piscina, Sérgio. Carregue cada bala e atravesse eles. Mantenha o presidente de coberta. Atravante, fogo vindo de cima. Merda, eles têm freco tiradores na passarela. Limpo, para os veículos. Passa daí, Sérgio. A rodovia está roindo. Merda! Meu caneta, olha. Vamos, vamos. Mantenha o rádio e distribui a aceleração dos outros papaios. Os secos de trás mudaram de volta quando vamos atingi-los. O secretário de defesa está seguro. Bom trabalho, pessoal. Bom trabalho, pessoal. Nossa, louco. Ai, ai. Eu, para variar, fui eliminado por uma granada. Tem que o rádio e distribui a situação dos outros papaios. Os veículos de trás mudaram de volta quando fomos atingidos. O secretário de defesa está seguro. Bom trabalho, pessoal. Bom trabalho, pessoal. De Performance. Bom trabalho, pessoal. Vamos lá. Seque, venha para cá agora! Precisamos botar esse convite para andar. Pode ser presidente no carro do meio. Vamos precisar de um lugar naquela parte. Mercenários armando uma bavegada. Arrebenta eles! Nossa, velho. Vai, 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 vai. Ah, mas que bosta. Estou preso aqui, velho. Ai, caramba. Ai, caramba. Isso aqui, isso aqui dirige, né? Não, não. E aí? Então, Piazada, por enquanto é só. Curte, compartilhe, comente, ok? Um abração e um bom almoço. Boa tarde. Sextou. Tchau, tchau.